Têxtil Abril Têxtil Abril há mais de 48 anos, com o melhor do mundo da moda para a família inteira aproveitar tudo setorizado e também para a tiaça casa linda no final do ano. Quer conhecer as ofertas da semana da Têxtil Abril? Vem comigo! E eu gosto sempre de vir aqui na loja da Tia Tia Abril porque tem vários modelos de tamanhos, tem vários pijamas, tem a lanchonete que é muito bacana e os lanches são muito gostosos. E aqui no setor juvenil menina, looks perfeitos para a nova temporada, olha só! E no setor juvenil menino as novidades não param de chegar, um look mais bacana do que o outro, confira! Tem um estacionamento que os manobristas são bem legais, eu gosto bastante de vir, que eu gosto de fazer compras com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com as minhas primas. Vem para a Têxtil Abril a loja da família neste final de ano, tudo setorizado, ambiente agradável, aqui você conta com estacionamento, lanchonete, setor feminino, masculino, plus size, fitness, juvenil, lingerie, moda praia, bijuteria, perfumaria, calçados, acessórios E também bebê, infantil, cama, mesa e banho, utilidade doméstica e decoração. E você do ABC e região, tem a loja lá de Mauá, vale a pena você conferir, tá bom? Tem cartão presente, siga nas redes sociais, arroba Têxtil Abril e o horário de funcionamento de segunda a sexta das 9h às 20h, de sábado das 9h às 21h e de domingo das 10h às 20h, rua Silva Teles 695 aqui no Pari. É Têxtil Abril Natal, a loja da família!